Bem-vindo ao Faroeste, século XXI, Bang Bang Bang, Vem, Vá se não virou mais um Toma seu atrevido Um jogador simples que tava começando, nunca foi de pedir itens Sempre negociando, andava fazendo amigos por todas as cidades Ficou reconhecido e sem deixar de ser humilde, nunca foi fã de X1 Mas em compensação de itens que ele lucrava, ele fez uma coleção E os anos foram se passando, os baú tudo lotando De tanto que ele lucrava, ele falou Eu vou virar revendedor, ajudar quem me ajudou Só o bato que chegou, eu vou fazer o bom valor E os cara que o invejou, até foi que ele criou Tentou rolar cliente, mas no final se rolou E não foi fácil conquistar, muitos queriam comprar Mas não tinha confiança, era difícil acreditar E foi honrando seu legado, que conquistou seu espaço Podestidade sempre virou mais recomendado Estalha o ar, verde, não tem também Ação no beck, ação no beck, man Quer virar mito, não matar, mas tira a lei Ação no beck, man Quer arrasar o capo, pode rir que tem Ação no beck, ação no beck, man Quer comprar item, não confia em ninguém Ação no beck, ação no beck, man Ontem falava mal, hoje tá falando bem Quer se tornar amigo de olho no que tu tem Eu montei um all e ele quis um também Desculpa o meu, eu não vendo, mas eu sei quem tem É o pack na correria, rotina do dia a dia Pra trazer os melhores ídolos e fazer nossa alegria Sete